E aí galera, de boa? Tamo aqui de novo, tamo aqui com essa máquina que a gente vai testar no vídeo de hoje Que carro bonito cara, olha esse carro cara, olha o top speed desse carro, olha a aceleração desse carro Olha o handling desse carro, pensa se não é um carro absurdo cara, vamos testar ele no vídeo de hoje Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal, dá uma força aí pra nós Fui, quer dizer, eu tô até bugando aqui, dá uma força pra nós, é tanta gravação atrás do outro que eu tô até bugando aqui Bora lá então, não é fui não, é bora lá Vamos lá no Blacklist, número 4, vamos começar aqui São 7 corridas, são 5 mil stone e 4.050 de balde 4 milhões quer dizer, nossa é muita coisa de balde que a gente tem que fazer Nossa, já temos 4 aqui ó Temos só corrida longa cara, mais ou menos É, umas corridas bem longas também Vamos testar ela nas corridinhas aqui primeiro E tem Bora, bora Partiu Eu acho que os carros que eu ganhar do chefão, eu vou só trocar a cor deles, eu não vou tirar esses adesivos Porque esses adesivos aqui é relíquio Nossa, mas esse carro aqui é bom nas corridas, não é tão ruim Não sei nem porque que o cara freava com esse carro, não precisa nem frear Mais ou menos, agora eu copiei ali É, até que ele não é tão bom assim as coisas não, retiro o que eu disse Mas que ele anda, ele anda Que isso Vai ser massa, jogar com esse carro aqui Falando pra vocês, eu tô achando que eu vou vender o DB9 Eu sei que eu comprei ele há pouco tempo Corri pouco com ele Só que o DB9, pra mim, eu acho que não tá servindo muito Tô pensando em vender o DB9 e comprar o Viper Deixar o Viper pra fuga de polícia E esse carro aqui pras corridas Esse carro anda demais, cara Olha isso Eita, já capotou Então bora Vira, vira, vira Boa Boa Vira, 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 vira Olha por inteiro Ai, ai, ai Vem, vem, cara Não vem não, por isso Deixa eu fazer as corridas de ano uma boa Bora e eu começo Vocês Mas antes de vender o DB9, eu quero deixar pra ir com ele as corridas de... as corridas não A perseguição de polícia, porque ele é um tanque Pense de carro forte Vou deixar pra ir com ele Pra poder usar ele mais Pra confirmar, pra ver se eu vou querer vender ele mesmo Ai, eu sabia que ia aparecer Eu sabia Tava tentando, eu sei Voou, foi embora Não quebrou? Incrível Foi, que não quebrou Po PewDiePie Vambora Ele é ótimo para correr Esse tipo de corrida, esse carro Ótimo, perfeito Depois eu vou testar ele nas corridas Para ver como é que ele se sai Polícia, fica quieta aí Senão eu vou quebrar você O que é que ele está fazendo? Ele tem muitos problemas, peraí Ele está chegando por a bola Ele está chegando por a bola Ele tem muito poder, os veículos pulam Mas eu vou ver se eu perco Não posso manter esse cara em frente Eu poderia ter perdido Ele está chegando ae boa deu bom em deu bom uma já foi nossa aumenta para 16.000 aumentou só dois mil cara aí tem essas polícia chata aqui também e aí e aí e aí e aí e aí não é quase nada ae boa ai 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 não consigo eu sei triste eu tô mais fraco vem cá deixa eu quebrar 6 Vem cá você também, cadê o outro? Vem, cadê? Tome! Nossa, ela valou 250. Vale de derravar, vambora! Ai, ai, ai! Foi embora, vazou! Não precisa de lá no negócio aqui. Conseguição 900, bora lá para a próxima corrida. O que me interessa no vídeo de hoje são as corridas. Bora agora uma corridinha aqui de speed. Vamos ver como é que ele se sai. Bora, bora! Já tem Buffon aqui. Acho que ele vai perder pay. Porque, olha, estou com o correntão aqui. Os caras estão com a base. Olha lá, já vou deixar o Golfon para trás. Eita, mas esse Golfon não está o tanto, hein? Você está doido? Olha, bate o tanto! Vamos embora, eita, poxa! 300 minutos por hora. Ah não, eu parei para olhar um pouquinho. Velocínio que bati. Ah, sai daqui, cara! Vamos embora! Sai, táxi! Desgruda, táxi! Não consigo. Eu falei que ia ser fácil esse trem. Eu estou ficando para trás. Ai, 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 ai! E aí Chega aí, rapaziada. Nossa, gente, o Mercedes aqui, aquela Mercedes Lamborghini, aqui na corrida. Eu acho que eu nunca joguei com ela aqui nesse jogo. Ah, poxa, muda demais. Eu comecei a usar nitro e já passei do cara. Decisou nem de fazer esforço. Só comecei. Coltri, Coltri. Olha o pulo, se liga no pulo. Bebe o pulo. Boa. Vou por aqui agora. Agora foi pulo. Não vou ali porque é muito rabiscado. Mas com certeza eles vão ali. Você me pegou. E me deu mal. Nossa, eu me deu mal. Muito bom chato, né? Não pode bobear, não. Não, não. E o sedão que surgiu essas polícias que estavam lá atrás. Que atalho foi esse que eles pedem. Que atravessou as paredes. Eu estava atrás dos caras. Ela conseguiu arranjar um caminho pra chegar em mim mais rápido do que os caras. Aaaaaaah, que bosta. Eles quebraram o trem ali. Quebraram as polícias. Eita, poxa. Isso foi massa. Nossa, foi só 90. Ah, sai de mim, cara. Olha a corrida ali, ó. Boa. Boa demais. Boa demais. Ah, mas que merda. Agora é a polícia. Vem, vem de frente. Ih, nossa. Falou pra vocês então. Vem, boa. Olha o bloco, não sei o que. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Sai da minha cola agora. Tem um negócio aqui, ó. Ah, poche inquebrável. Quer ver? Ah, bora, cara. É hora de derrapar aqui da drift. É hora de se esconder. Boa. Boa! Próximo... Tamo aqui embalado aqui, hein? Embalado pra presente. Já fomos duas corridas, vamos pra terceira já. Vamos agora uma corridinha normal pra ver como a gente se sai. Vamos lá, pra corridinha normal agora. Boa, só no drift. Cadê o carro? Boa! Olha lá a gun! Não vi que a cor era aqui. Boa! Vambora! O carro tá se saindo bem na... Ele está se saindo bem nas corridas Esse carro aqui é bom, está melhor que o Porsche Com certeza, é outro nível esse carro Vocês comentem aí nos comentários o que vocês acham de eu vender o DB9 Estou pensando em me desfazer dele mesmo eu tendo comprado há pouco tempo Estou pensando em mudar porque parece que não tem muita função ele nesse jogo aqui para mim Pouco utilizável, é melhor vender para fazer uma granilha Vou fazer uma granilha providencial que a gente vai precisar Vou ligar a polícia de novo Taxi Vai merda Ah, bosta cara, que isso cara Eu bati uma vez e o cara passou que tem um foguete E era um Lexus ainda E a corrida está acabando ainda Claro né, a corrida está acabando e o cara passa que tem um foguete Sai, 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 sai que eu vou te passar Não velho, ele fechou minha passagem e fez eu bater nele Acabou Boa, não sei nem quanto de grana a gente tem Será que não é que ficou rico e não estou nem sabendo Ah não, de novo, ô policinha Ah, toma Tome pra prender Ai, que isso Que isso De onde eu caí Que isso Acabou Que Que Vambora A polícia está cumprindo Que isso Esse carro está doido Esse carro está doido Vem Tome da minha vista Não some, né Complicado Quebram a polícia fazendo drift Já viram isso Já fizeram isso Só uma medida de mim Eeeh, olha lá Cadê o negócio? Cadê o negócio? Que negócio que eu tenho que entrar? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Só pra agilizar mais Beleza Não quero focar na polícia agora Eu sei que tem bastante balte pra gente fazer Mas eu não quero focar nesse No exato momento Dá pra correr mais uma corridinha Mas tem que ser uma bem curta Aí, ó Essa aqui dá, ó Dá pra ir Vai passar um pouquinho Uns minutinhos só Mas dá Tem até um pulinho aqui Olha que carro Da hora O cara copiou Meu adesivo ali Na cara de pau O carro da frente Nossa Imposta me dá Ah, sim, tá Não, não copiou Meu adesivo Segura Ai, meu Que bosta Só falta Ah, o cara bateu também Os caras me passando Ah, só isso Boa Opa O talhozinha é sempre bom E aí E aí E aí São uns Que Do meu lado 309, hein Segura O cara bateu Olha Ainda deixei o caminhão Pra eles Ali Então Primeira vez que eu vi Esse caminhão Ali Nem fico Tá acabando, hein Falei que era Corridinha curta Que era de boa Pra fazer Acabou Top Top Ainda não teve Perseguição de polícia No fim Ainda bem Deixa eu ver Quanto de grana A gente Não vou lá Pra garagem Vamos lá Pra finalizar Lá dentro A garagem mesmo Quero ver Quanto a grana Nossa 146 De grana 146 mil Mas então Galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Que a gente vai Estar uma Tunada E utilizar Um pouquinho Dessa grana Fui